Música Sou Carlos e estudo o segundo ano do ensino médio na EFA de Sucupira do Norte, que fica a 430 km de distância da cidade em que moro. Quero aqui falar sobre o ensino médio ruim de minha cidade, Lagoa Grande. O que faz com que isso ocorra é a falta de qualificação e de compromisso dos professores com os alunos, e também um pouco de falta de fiscalização e até punição da Secretaria de Educação. Os alunos todos os dias vão para a escola com a esperança de que os professores não faltem, mas todo dia falta professores e os alunos acabam que perdendo seu tempo. As consequências dessa educação ruim, para alguns colegas e amigos meus, foi um dos fatores para que eles entrassem no mundo do crime e das drogas. Se os professores fossem mais qualificados e tivessem compromisso de ir para a escola, eu não teria que me deslocar 430 km. E é aí que entram as escolas-famílias, as EFAs. Hoje, para os jovens lagograndenses, é uma das saídas para ter uma educação de boa qualidade. Estudar em uma escola dessa está sendo muito bom, pois depois que entrei, mudei totalmente a maneira de ver o mundo, pois tinham uma visão de que o ser humano não era solidário. Hoje vejo que é diferente, pois nas EFAs todos se ajudam. Mas os jovens da minha cidade, que não têm essa oportunidade, hoje estão trabalhando de forma precária e até escrava. Venho através dessa história tentar conscientizar as autoridades de que o ensino médio de minha cidade precisa ser melhorado urgentemente, pois nós jovens temos direito de ter uma educação de boa qualidade. O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre E agora E aí